E aí pessoal, beleza? Aqui é o nome Braseiro, estamos no Braseiro Retrogames, hoje trazendo um jogo bem bacaninha, até me surpreendeu pela simplicidade, é um joguinho de Nintendinho, é o Alien Syndrome, ele é uma visão aérea, assim tal, lembra True Lies, entre outros jogos, assim, não é linear, não é 2D, é bem bacaninha, primeiro mapa a gente resgata o pessoal que tá ali espalhado pelo mapa, com os aliens atirando bolhas em cima dele, e depois a gente vai pro boss, daí no boss a desgraça acontece, como sempre, certo? Espero que vocês curtam, não deixem de se inscrever no canal, se quiser que essa gameplay continue, manda nos comentários, se é pra desolar, ah não prestam, é porcaria, dá dislike, pode dar dislike, mas manda nos comentários, se inscreve no canal pra mais conteúdo, certo? Já foi demais, bora pra vinheta! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, quer saber de uma coisa? Diz isto. Eu não consigo. Eu não consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.